Amém! Ensina, ensina a ser com Deus em nós Eu quero contigo a viver Meu tempo de ser e compra pra viver Pra nossa mesma vida Pra que seja assim Eu já ensino, me peço, me ensino Saíza, sessão, repartido Com alegria, alegria, alegria Maria, cheia de amor Ensina, ensina a ser com Deus em nós Maria, Maria, cheia de amor Ensina, ensina a ser com Deus em nós Amém